E aí, vocês estão sentindo a falta da June no meta do Sank's Awakening? Tem bastante tempo que eu não vejo a June aparecer com tanta frequência nos duelos galácticos e inclusive eu que sou um jogador que curti muito a June e não estou jogando tanto com ela nos últimos meses. Desta vez, o Oneiros tem um combinho com a June que pode trazer ela para o meta. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Ney de Sank's Awakening e bora conferir esse combo. Já saiu um vídeo do Areuso que ele postou, mas não vi ninguém em PTBR comentando sobre nos vídeos que eu já vi do Oneiros. E ele é muito interessante, porque o que acontece? A June, quando ela alinca a trepadeira no Oneiros, acaba que se alguém dá assistência em qualquer personagem na trepadeira, o Oneiros dá o contra-ataque. E qual que é uma vantagem, principalmente para a galera que não vai gastar muitos recursos no Oneiros? Dependendo da situação, mesmo aqui não estando no nível 5, devido a quantidade de ataques, de assistência que o inimigo der, ele poderá tentar ativar novamente. Então aqui você está no nível 3, para pegar a restituição, ele vai ter 60%. Então o inimigo deu duas assistências durante a rodada, ele vai ter duas chances caso erre na primeira. Uma segunda tentativa para dar contra-ataque e ativar mais uma alma dele para acelerar o Oneiros. Uma vantagem também desse combo da June com o Oneiros, é que é quase certo que na rodada 2 ele já esteja transformado, desde que o inimigo tenha assistência. Então eu separei aqui uma quantidade absurda de inimigos meta, que você pode ter assistência. Então temos a Artemis, build tapinha, ela deu tapinha, Oneiros vai contra-atacar. O seu Oneiros, caso ele esteja escondido, que tem essa zika, então se você tem alguém mais rápido que o Hypnus do oponente, você tem um Dafteros, um Artemis, uma Sash, esconder o seu Oneiros. Quando o Hypnus der a ativação de dano do seu pesadeiro, vai dar contra-ataque. O cano, o fantasma não vai causar dano, somente o primeiro hit. O cano que é muito presente no meta, então vai ser muito fácil você ficar anulando o dano do fantasma com o Oneiros. O Orfeu, que está mais ou menos no meta, mas ele ativou a trepadeira, pronto, já neutralizou o Orfeu também. Você pode utilizar talvez uma estratégia de Juni bem na frente, como a primeira ou a segunda, se você usa uma build mais lenta, vai conseguir neutralizar mais rápido. Ou você deixa alguém só para esconder por causa do Hypnus, que está bem forte no meta. Hoje de manhã, inclusive, teve o vídeo do Hypnus mostrando como ele está em ascensão. Ele ainda vai melhorar ainda mais no meta. Então, se você não viu esse baixo papo sobre o Hypnus, fala no vídeo anterior, vou deixar nos caras também, caso você esteja vendo esse vídeo no futuro, para ver aí o que eu tenho a dizer, por que o Hypnus está tão foda no meta. A Sasha, qualquer contra-ataque que a Sasha der, o Oneiros vai ativar, infelizmente, em qualquer personagem. Então, tem essa zica aí. E temos o próprio Oneiros. Quando o Oneiros dá o contra-ataque, se você tem algum aliado que vai dar uma assistência no Oneiros, o inimigo está com uma trepadeira, o Oneiros do inimigo vai dar o contra-ataque, eu acho que o meu ativo contra-ataque, não sei. Tem até gameplay aqui, que eu vou mostrar para vocês, de Juni contra Juni aí, de Oneiros. Também temos mais essa tabelinha aqui. Deve ter, na hora que ele dá o ataque fora da sua ação. Atena, quando ela... Isso aqui é mais demorado da Atena, não é uma boa opção, mas pode ativar. Se o inimigo te atacar, e na rodada 2, ela pode dar assistência dela mesmo, e aí ele dá o contra-ataque. Ao Deba, né? Deu o contra-ataque em qualquer um. Shiro Divino, que também é bem presente no meta. O Shun MM, que é bem presente no meta. A assombração do Shun, ataca horrível, né? Inclusive, né? Neutralizar o Shun. Mas vai acelerar aí o Oneiros. E temos o Borboletão, conforme ele vai evoluindo, o Oneiros dá o contra-ataque nele também. Então, essa aqui é uma das várias opções que pode ter. Temos opções mais off-meta, como o Ser Divino, né? Também que poderá fazer esse lance. O Yoga Dourado, dando o seu ataque lá do... Será que qual é o nome também do ataque? Gestalt, se não me engano, não funciona, tá? E o Tarnatus também, eu acho que não funciona. Vamos até ver. Tem uma gameplay aqui do Gestalt, do Tarnatus. Aproveita esse momento também, galera. Para deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. E se possível, compartilhar, beleza? Um combinho rapidinho aí, dando uma estratégia para vocês aí de Oneiros. Aqui eu vou mostrar duas builds que eu testei. Uma build, né? Aqui a primeira vai ser de Hypnos. Já neutralizando o Oneiros do inimigo também, tá certo? Aqui ele vai dar o contra-ataque no Seiya Divino. Só que quando ele falecer, que ele não vai voar. O meu cano vai finalizar. Eu já escondi aqui por causa do Hypnos, né? O outro deu a Miss Play de não esconder. Vida segue. Então, meu cano vai finalizar. Ó, vamos ver aqui, ó. Ele não vai dar dano. Então, acaba que o Oneiros não deu contra-ataque. Ó, o Seiya Divino, ele vai falecer. Mas o Oneiros vai dar o contra-ataque nele, ó. E ativou uma alma. Tá vendo? Então, já estou com duas almas. Então, top pra caramba. Ele não pode ativar o contra-ataque, né? Apenas um contra-ataque por rodada. Aqui eu dei a Miss Play de ter gastado a energia do Shun-MM. Não já era pra eu ter transformado agora. Aliás, deu o ataque ali do Hypnos, causou dano. Então, já pro meu Oneiros estar transformado. Já ter dado um ataque em área. E dar ainda mais um outro ataque em área na rodada 2. Dois ataques em área na rodada 2. Então, sim. É bem da hora. Lembrando que mesmo se o Oneiros igual aqui, ele deu contra-ataque, tá vendo? Ou der assistência, alguma coisa assim. É... A trepadeira transfere o dano pro... O Oneiros. Mas como ele gera shield, já recupera vida, né? Como eu trouxe aí a review dele, vou deixar a review dele nos cards também. Caso você tenha alguma dúvida, eu gostaria de ver eu falando sobre mais aí, sobre o Oneiros. Fiquem à vontade. Então, aí atacou de novo ali o... Como é que fala? O Hypnos. Por causa da June, né? Aí eu não reparei que ele tava com a Miss Opinus aqui, da Sasha. E aí eu dei essa Miss Play aqui. Mas, enfim. Já tá garantida aqui a minha vitória. Olha lá, ele fica contra-atacando o Hypnos, véi. Então, cara, é um combinho bem da hora mesmo com o June. Vai ser muito bom aí poder utilizar o Oneiros com o June novamente. Porque... Novamente não, né? Usar a June novamente no meta. Por causa que... Tá bem forte esse combo do Oneiros com a June, tá? Então vamos esperar a exclamação de Athena, que ele vai falecer, ó. E finish. Então deixa eu mostrar uma outra build aqui, né? Do... A build mais baratinha. Infelizmente, a gameplay que eu enfrentei o cara, ele usou um time muito ruim. A gameplay dele é muito horrível. Cheio de erros. O nosso amigo Carlos aqui. Não sei se ele é iniciante e tal. Pegou conta dos outros. Mas, enfim. A outra, obviamente, você tá jogando com o June. Você pensa em Hypnos e pensa em Saori. Então aqui é uma build de Saori. Pra vocês darem uma avaliada. Aqui é uma situação que o inimigo... É um time bem estranho, né? Que o Oneiros pode dar uma flopadinha. Mas, se eu não me engano, ele no Odisseus. O Oneiros dá o contra-ataque. Não tenho certeza. Eu vou esconder aqui o meu Oneiros. Pra dar o ataque. Aí, como eu não tinha ninguém pra dar assistência. Então, acabou que aí, né? O combinho da June não funcionou. Mas, olha o time do cara também, né? Feito de off-metas e tal. Olha lá. Ele vai dar o contra-ataque. Deixa eu ver se o Oneiros vai dar o contra-ataque aqui, ó. Deu o contra-ataque. Tá vendo? E o meu deu o contra-ataque no Oneiros dele. Então, o Oneiros... Aplica o contra-ataque no próprio Oneiros. Quando o Oneiros dá o contra-ataque. Então, faz um loop aqui também. Ele deu o contra-ataque aqui no... No Poseidon. O Poseidon também eu consigo dar contra-ataque. Por causa que esse ataque aqui é do Poseidon. Essa semente, será que é essa bosta aí do Poseidon? É considerado contra-ataque também. Então, assim. É um combo bem da hora, galera. É um combo bem da hora. Eu acho que vai ter jogadores que vão querer usar a June. Principalmente jogadores que não deixarem a skill no nível máximo, né? Pra... A skill 3, né? Do Oneiros. Que dificulta ainda mais. Tem como o inimigo sempre dar o bait, né? De não ficar ativando o contra-ataque do Oneiros. Mas, obviamente, se você também tiver essa skill no nível 5. É mais um motivo ainda de você utilizar o Oneiros. Porque ele sempre vai aplicar os contra-ataques também. Então, isso aí deixa o Oneiros bem mais OP nessa build. E deixa ele mais útil. Caso você não tenha essa skill equipada. Beleza? Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Essa apresentação do combo. Espero muito que vocês tenham curtido. Vocês já sabiam disso. Eu dei vários exemplos metagaming ali. Pra vocês verem como é oportuno. E agora, quando chegar no BG, né? Pra vocês testarem pra ver como que vai ficar essa mecânica do Oneiros. Se os times meta vão ficar propícios pro Oneiros dar o contra-ataque com a June ou não. Mas, pelo que vocês viram, né? Não está tão difícil assim o Oneiros dar os contra-ataques. Eu acho que pelo menos 80% das builds que você enfrentar. A June com o Oneiros deve vingar. Beleza? Só artismo também. Mas vamos ver o que vai acontecer quando for lançado. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Tem mais alguma dica pra eu passar do Oneiros. Ou algum outro personagem que vocês gostariam de compartilhar aí nos comentários. Deixa aí que quem sabe seu comentário vira o vídeo. Valeu e fui!